Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Seguinte, estava com saudade, né? Bora jogar Left 4 Dead Joguinho muito bom, inclusive Fazia tempo que já não jogava... Nossa, que bugada brava Que eu não jogava, né? Pois a gente estava tendo vídeos de Resident Evil Village Ainda estamos tendo, né? Mas como eu já terminei o jogo Resolvi terminar o nosso Left 4 Dead, tá? Terminar, não. Eu não sei Falta uma parte da campanha, mas Tô com uma preguiça de jogar a campanha, tá ligado? Porque eu já joguei 500 vezes Mas bora terminar logo, né? O último confronto, né? No caso A gente fez os córregos gelados já há muito tempo Inclusive eu demorei pra postar esse vídeo Eu fiz esse vídeo antes, bem antes do Resident Evil Village Só que acabei não postando, por causa que eu tava me dedicando um pouco mais ao Resident Evil, né? Pra poder trazer ainda Ainda tem um monte de Resident Evil pra trazer ainda Resident Evil Revelations, coisa pra caralho Então bora Vamos lá, inclusive esse mapinha só tem duas fases Apesar de serem duas fases longas E um pouco difíceis, tá? Não é fácil nessa última fase não, tá? É, pois Tem que ficar enchendo geradores lá E na caixa prega Vocês tão ligado que o bot não ajuda muito não também, né? Tão ligado que o estresse com o bot é muito grande Esse jogo muito grande mesmo Puta que pariu Pensa num ódio, cara, que eu tenho desses bot Mas é isso, gurizada Bora, partiu Não esquece de deixar aquele like Compartilha com seus amigos Inscreva-se no canal e não se não é inscrito Ativa a porra do chininho E... É isso, né? E isso é claro se você curtir, tá? Se vocês não curtir, não precisa fazer nenhuma dessas porra não, tá? Então partiu, véi Bora Inclusive eu tô a 1 FPS Aqui, tá escrito aqui, ó Vocês não tão vendo Não aparece aqui Mas tá 1 FPS Obviamente porque tá carregando, né? Então não tem FPS pra mostrar aqui A gente tá 60 agora Porra, eu preciso da nada rodando Left 4 Dead Vai dar nada Também, porra Se não rodar Left 4 Dead é foda, né? Eu tô sentindo o som meio baixo, meu Mas eu acho que é porque eu deixei configurado assim, né? Como o Left 4 Dead tem muito tiro Caralho, eu tô confundindo com o Resident Evil Não é o F É o E no Left 4 Dead que pega, caralho Eu tô falando que faz tempo, porra Tá, seguinte, cara O pior é que eu não... Caralho, eu tô tentando correr, véi Que porra é essa? Eu tô tentando correr no Left 4 Dead Caralho, porra Faz tempo que eu não jogo, hein? Realmente faz um tempinho já que eu não jogo Não um tempo, né? Mas é porque eu tava jogando um 360, né? Ah, eu tenho a versão aqui do 360 E eu tava jogando nele, né? E aí, obviamente, jogar no controle é totalmente diferente de jogar no teclado e mouse Mas é bem mais gostoso, porra, de acertar tiro Puta que pariu, véi Isso é uma coisa gostosa Já tem uma porra de uma Witch já Tô esperando esse game Inclusive, eu joguei muito pouco essa fase, gente Porque eu virei ela mais duas vezes, tá ligado? Porra, uma Witch Caralho, achei que era um tanque, véi Tô ouvindo meio que o tremor, um barulhão Ali, uma porra do avião caindo, cara Já tem uma... Caralho, tem bicho pra caralho, porra Tá, a Witch ela tá ali Tem uma Strider lá na casa do caralho Já que eu tô vendo essa Strider lá Eu tô querendo matar essa filha da puta A questão é matar ela lá na puta que pariu Vai ser foda, né? De 12 ainda, nunca Tá, vamos prosseguir aqui, vai Cadê que vai fornecer? Tirar Que a porra do zumbi vai me prender na porra do aço É normal, né, porra? Se você atira Dá pra dar essa porra de machadinho É pior que faz tempo que eu não jogo essa porra, hein Cara, é porra de zumbi do caralho Tá, acho que é pra cá que tem que ir Caralho, porra, quem tá acertando eu, pô, né Olha aqui Pega, filha da puta É pra cá mesmo Pelo menos sai Cara, tá um silêncio aqui pra mim no fone, velho Não sei nem como vai ficar aí pra vocês Liga a lanterna aí Mas isso faz muito tempo que eu não jogo essa fase, velho Eu lembro que tem que ligar uns geradores lá E aí no final tem que encher gasolina de gerador Tem que ter um filho da puta, né Desse porra Filha da puta Vem pulando seco em mim, ó, perereca maluca O avulho é louco Mas tem que ter um tanque, né Porra, ele tá aqui perto de mim, né, cara Ele é um filho da puta mesmo, né Porra, falar pra vocês, velho Caralho, o tanque... Nossa senhora, eu vi o... O Lois ali... O Lois, não O Bill ali foi igual uma bola de ping-pong ali no alto É pior que eu não tô vendo esse tanque, velho Porra, é muito mato, caralho Porra, tem que ter um zumbi corno Do nada Morre aí e fica no chão, caralho Porra, cadê esse tanque, velho? Vou atirar onde tá... Porra, não dá pra... Olha o filho da puta ali no fundo, velho Porra, até agora Até agora essa corna tá viva, velho É pior que faz muito tempo mesmo que eu não jogo essa fase Nem sei o caminho, tá ligado? Por que o meu scroll não tá mudando aqui a arma, porra? É beleza, né Ah, é porque eu mudei aqui Ah, verdade, porra Caralho, tô falando que faz tempo que eu não jogo essa porra, velho Eu mudei aqui, verdade Eu mudei isso aqui em série, hein Porra, já ia falar outro tanque, porra Mas não, é só um punheteiro do nosso dia a dia, né Porra, eu posso meter tiro de... Dois que esse corno não morre não, porra Não, pior é que eu não tô acertando porra nenhuma, né Eu vou bater nos zumbi e o zumbi corre pra frente, tá ligado? É um porno fodido da porra esse zumbi Abraço, deita Deita Tá, acho que é aqui que tem que encher os geradores, não é aqui? Tem que manter esses geradores ligados? Ih, é, hein Machadão brabo, tô precisando de munição, porra Onde é o Machadão brabo? É aqui, é aqui, porra, agora eu lembrei É aqui mesmo Uh, papai, o bagulho vai cantar, porra Ah, pegar essa porra aqui Cadê, o que eu tinha que chamar mesmo que eu tava falando lá que tinha que chamar, cara? Que porra que eu tinha que chamar? Pra lá, porra Ah, é pra preparar o tanquejão aqui, ó Beleza, e o esquema agora é tentar manter, ó O gerador, ele vai chegar uma hora que eles vão desligar A gente tem que ligar eles rapidão, tá ligado? Tem até uma missão, se eu não me engano Que é ligar eles em menos de, sei lá quantos segundos Eu acho que não tem essa missão feita, não Missão, essa conquista, né? É, ó, já desligou já, né, essa porra, né? É foda, né? Já tem a porra de um Hunter que vai fuder aqui o esquema Não, tem a porra de um, tem a porra de tudo pra fuder, né? Tô falando que tinha um Hunter, a porra de uma vagabunda ali Pra me bater ali É foda, tá ligado? Eu punho inteiro em algum canto aí Aí, ó, falei? Não, ele quer eu, tá ligado? Tem 150 negros ali e ele quer eu É, porra, é quatro geradores? Porra, tô vendo o gordo ali na frente, porra Sai, caralho Ah, mano, porra, é foda, né, porra Você que tá querendo... Porra, e os motos que não ajudam? Porra, é só atirar no zumbi, porra O zumbi tá ali, você atira e eu consigo andar, caralho Porra, eles atiram em tudo Menos o zumbi que tá na minha frente, porra Aí que é foda, né? Aí ativamos tudo, caralho Porra, sofrimento Aí não dá não, porra Você tá de boa ali E o zumbi ali querendo me te fuder E o bot ali atirando sei lá onde Sei lá onde o bot inventa de atirar, porra Deixa eu me curar aqui nessa porra aqui Tem cura aqui dentro, né? Não tem nada, porra Já roubaram a cura Já roubaram a porra toda, velho Certeza que ainda vai aparecer um tanque de brinde aqui Não pode faltar, né? E aí, porra? Ah, agora foi, ó O contender ali, ó Ah não, não foi ainda não, porra O contender vai fazer alguma coisa ali Que eu não sei que porra que é, velho Eu sei que o final dessa fase aqui é É aquele final gostoso, tá ligado? É aquele final que você ficou umas 3 horas tentando passar, tá ligado? E aí tem que derrubar essa porra, né? Aí, porra, é isso aí mesmo É óbvio que tem uma splitter, é óbvio É óbvio, viu É óbvio, viu Cuidado Reloadando Reloadando Só vamos tirar umas no stone É pra ficar Ficar na moral Já tacaram fogo ali na floresta inteira Ó, ó o desmatamento, caralho Avião caiu aqui, porra Porra, o zumbi deu um pirocópio, tá ligado muito louco, velho Porra, do nada apareceu 50 de um zumbi aqui, porra Passar a limpa nele Passar a lâmina aqui pra ver esse canto A porra, velho Porra, não dá pra bugar aqui, não Porra, tem que ter um hunter, né? Só vi o bichinho voando ali, igual um doente mental ali, passando ali, voando ali O bicho foi seco Será que eu vou pegar essa arma, né? Será que eu preferir 12? Pega logo uma... É, M16, né? Não sei se não, porra, não Não pega não, eu gosto dessa 12 Ah, é essa casa aqui, né? Imagino que é aqui Aqui, ó Vale Nossa, mas as costas tá coçando aqui, caralho Sai daqui, zumbi Deixa eu coçar as costas Porra, o VATCH protege aí, caralho Porra, coceira nas costas do caralho Tá, vem cá, gurizada Tá, vem cá, gurizada Tá, vem cá, gurizada Todo mundo, dentro Corta a porta Vale, coceira nas costas Pronto, passamos Tá, é agora que... Agora o bagulho é louco, velho Porra, essa fase é foda, velho Porra, essa fase é foda É o seguinte, cara Não é que ela é foda, velho Fazer com o bot que é foda esse tipo de fase, cara Mas que é aquele tipo de fase que você tem que encher a porra do tanque, tá ligado? E aí a porra do tanque Um fica aqui, o outro fica ali, o outro fica lá E aí é o seguinte Você tem que esperar o resgate chegar E aí encher no tanque, porra E é foda, tá ligado? O bagulho é louco mesmo Tá O França não tá se curando, não? Tá aí, se curem aí Porque eu... Cara Pegar isso aqui que isso aqui vai ajudar, hein? Porra, isso aqui vai ser do caralho Ah, deixa eu fazer o seguinte Ah, o seguinte é isso aqui, cara A gente não sai metendo louco, né? Então o bagulho vai ficar... Ficar 300 anos Ah, às vezes a gente pode passar de primeira, né? Vai que... Vai que dê bom, né? Pode dar bom Provavelmente não, né? Já viu... Já viu eu passar final assim de primeira? Não, porra Ainda mais com o bot ainda Que eu tenho que depender desse escorno, velho Pra qualquer coisa Hunter pula em cima de mim Cadê o bot? Ele é a bot, porra Eu sei Tem uns japoneses aí Filha da puta aí Porra, eles manjam, né? Os caras pulam ali 150 metros Sabe? Quando o Hunter tá vindo já bate Já desarma o Hunter e foda-se Tá ligado? Agora não Eu sou um nude ser humano aqui Que joga Um pouco assim De Left 4 Dead Bastante, né? Mas, porra Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho a minha habilidade, né? O mesmo 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 A genética deles, né? A gente sabe que o cara já nasce assim, ó Já jogando, ó Já por nem já nasce assim, ó Parece um ninja, tá ligado? Ah, eu nem sei pra onde que a gente tem que ir, ó Acho que, né? É, era pra cá, né? Mas, porra Tem um punheteiro Tem uma Spira aqui Querendo subir aqui Ó do caralho, mesmo Tem a mãe do cara ali Tem porra pra caralho Acontecendo essa merda E é tudo pra fuder, tá ligado? Nada joga a nosso favor Quando eu tô jogando esse jogo Inclusive, naquele vídeo lá Tem um vídeo, mano Um punheteiro do nada No finalzinho do nada O punheteiro apareceu E me jogou pra fora do mapa, tá ligado? Porra, assim, de graça Morri instantâneo, velho Porra, não deu nem tempo nem de Eu falar No caso, é esse gerador aqui Ah, é só um Deixa eu tirar que era mais, né? Mas mesmo assim, velho É foda, tá ligado? Vai ter que ligar de novo esse gerador É, porra, o que ele tá louco? Cara, eu não sei que arma eu uso Eu vou ficar com a doze Eu vou ficar com a doze Cara, eu nem lembro Eu nem lembro onde eu ficava camperando, tá ligado? Mas vamos ficar aqui, né? Inclusive, a cura tá aqui embaixo Então vamos ficar aqui mesmo Obviamente, os tanques vão vir, né? Então qualquer coisa a gente troca uma ideia com o Tanque, né? O problema é o resgate, caralho O resgate nasce lá na PQP, velho Puta que pariu Pensa onde o resgate nasce longe pra caralho Ô, porra Pegar isso aqui também Vai ajudar, hein Finalzinho, isso aqui vai me ajudar Porque eu vou largar esses corpos tudo pra trás, velho Eu quero que você exploda, velho Eu quero que você exploda esses bots, velho Eu vou pegar ali e sair correndo ali Igual um louco, tá ligado Que é o que há, porra Pegar a munição sempre Tentar manter Carregado aqui, porque se faltar bala vai ser osso Pegar o facão Que eu vou Passar a limpa, né Mas no caso esse facão aqui me lembra o Um canal daquele jogo lá, o Dead Eyes O Dead Eyes, ele tinha um facão Assim, ficava desse mesmo jeito Segurando o facão Inclusive ele trazer a série de Dead Eyes Tem muita série pra produzir, né É série pra caralho É série pra caralho Dead Eyes, Left 4 Dead Tem muita coisa de Left 4 Dead ainda que a gente vai trazer, tá Fazer Left 4 Dead jogando com os camarada aí Fazer Left 4 Dead com mods Tem vários, inclusive Uns aí do Resident Evil da hora pra caralho Tem que ainda trazer lá no avançado Expert que é osso, tá ligado Principalmente com o bot, porra Até que com o colega dá, tá ligado Mas com o bot, velho Com o bot é quase impossível, tá ligado Tem que ser muito japonês, tá ligado Pra jogar com o bot no Expert Ah, beleza O tanque já foi, né Fazer a gente ter que manter essa aqui ligada, né Ó, ó o barco vindo Pera que eu não sei se ele tá vindo agora, né Ah, é agora que é a parte tensa, tá ligado É agora que é a parte filha da puta Encher gasolina, você tá ligado Aqui nesse jogo, como é encher gasolina, né É aquela maravilha, tá ligado Encher gasolina Nesse jogo Normalmente com o bot não ajuda um tostão, tá ligado Pior que é foda, porra Eu tenho que dar a volta pra encher essa porra Agora, eu tava lembrando, velho Que tinha alguma coisa encher gasolina O que você tá falando, ué Tem um treco de encher gasolina Que tem que matar esses munkers Que ele vai atrapalhar pra caralho, porra Então, a gente, porra E pior que é oito ainda, né Tem um monte lá embaixo, velho Tem um lá na casa do caralho É uma maravilha, tá ligado Uma coisa muito legal, porra Essas oito gasolina aqui vai ser maravilhoso, porra Tem ali em cima também Porra, é uma maravilha, velho Tá lá pra vocês, velho Tá, no caso temos três lá embaixo Dá pra ver por aqui É, tá certinho a conta no mapa, né Vou ter que pegar aquela lá de cima Vamos pegar lá de baixo, lá Como a de cima tá aqui perto Depois a gente pega, né Tá pegando ela de baixo Tem uma lá do outro lado, velho Olha lá onde tá a porra da gasolina, porra Tem que dar uma volta no mapa Pra pegar a gasolina, porra Se eu soubesse essa porra, velho Eu tinha trazido já, porra Pior é que gerador é esse que precisa de oito de gasolina, porra Tem duas gotas em cada galão E eu tenho que ficar carregando, porra Porque, porra, não é possível, tá ligado Bom shot Ai, caralho O pior é que daqui a pouco aparece o tanque cantando Deixa eu prever já O filho da puta vai pular em cima Caralho, eu ia ver onde será que tá, velho Milo de Brianna, hein Cara, pior é que ela lá em cima Eu vou ter que subir lá em cima, porra Só três horas, só é pra encher gasolina, tá ligado Pô, depois eu vou ver como o Speedrun faz isso aqui Eu tô ligado que o Speedrun vai jogando gasolina Vai fazendo uns malabaristas muito loucos O Speedrun é um treco Sei lá, velho Os cara Os cara tem um hack, velho Sei lá, velho É um hack na mente Não é um hack, hack, tá ligado O cara Os cara já nasce hackeado na vida, porra Não é possível, velho Não é possível, velho Velocidade Velocidade que você vê o corno, velho Atirando Atirando gasolina pra frente Lá, no caso São os Speedruns aqui, velho Tem um cara lá que ele fica atirando gasolina Igual um Retardado E aí, como que eu subo nessa porra, velho? Não sobe, né Fica aqui embaixo, mesmo E aí, tio Ah, tem escadinha aqui, porra Ah, porra Tem escadinha Mas não funciona a escadinha A escadinha tá quebrada, porra É, cara Porra, pior que tá escuro pra caralho, porra, viu Ajuda aí, caralho O pior é que a escadinha não sobe mesmo, porra E aí, porra Eu não lembro onde sobe nessa porra, não, caralho Agora fudeu mesmo Eu tenho que subir lá Mas o jogo não quer que eu suba lá Olha aqui Aqui, porra A escadinha aqui, cara Vou ter que jogar mais essa fase, cara Tem que decorar essas fases, né, porra Cara, eu tô ouvindo barulhinho Filha da putinha, velho Filha da putinha vai Não, pior que o filho da putinha tá levando o cara lá pra casa do caralho Eu não consigo andar, porra Não consigo andar Não consigo andar porque é porra do zumbi, ó Ó a porra do zumbi aqui atrapalhando Ele quer morar aqui na porta, tá ligado A tentar ver se a gente consegue sobreviver agora Ligar aqui essa porra aqui Aí tem que ligar, né, a porra de novo, com certeza E o que eu tenho que fazer? Eu liguei o gerador aqui, cara Porra, pior que eu não sei quando esse barco chega, hein Pra mim já correr lá pra baixo Tem tanque vindo, porra Mano, eu já vou descendo já Porque sempre é depois do segundo tanque, tá ligado? Sempre foi assim, né? O pessoal tá ligado, porra Mas tá ligado que a gente conhece Left 4 Dead, né, porra É sempre depois do segundo tanque A porra do barco chega, né? O pior é que o bot Vambora, vambora, bot Sempre do segundo tanque Tem outro tanque aqui atrás da gente, cara Olha que o bagulho tá louco Eu já liguei o modo turbo aqui Tô vazando, meu amigo Será que vai ser louco mesmo? Vai, tamo aqui Cadê o barco? Porra, vem logo Caralho, cadê esse tanque, velho? Cadê esse barco, na real? O barco tá vindo de jegue, caralho Mas o tanque tá vindo puto Isso sim Isso sim, o tanque tá vindo puto Aê, caralho, cadê esse barco, porra Tá vindo ali pra matar o motorista, caralho Deixa eu ver que porra tá vindo aqui Mas a boia que não é, velho Já tô vindo Nossa, o bicho já chegou pra entrar no logotipo alto, porra É pra avisar Ah, foi de boa, caralho Porra, eu tava com medo dessa porra dessa fase, caralho Vá, bora, gurizada Ó o tanque vindo ali, porra Só vi ele caindo ali Porra, velho Eu vi a pedrinha voando assim no barco, porra Ele só mata o motorista assim e todo mundo fica pra trás Aí fudeu, tá ligado O bagulho é louco Isso aí, gurizada Terminamos Life for Dead Todas as fasezinhas feitas aqui, ó Tranquilo Agora a gente vai começar uns mods aí Que eu baixei Por causa de alguns mods de Resident Evil Tem outros que eu achei interessante Que eu peguei ali na internet ali Eu vi que a galera curte A comunidade é bem ativa Então tem bastante mods legal desse jogo Todos escaparam Tava com medo dessa fase aqui, porra Porque eu lembrava que Eu demorei pra passar essa fase aqui de primeira Com os bots, no caso, né Com o amigo foi um pouco mais de boa Mas com o bot eu lembrei É por causa que essas fases encher gasolina É sempre meio aleatório, né Que às vezes pode acontecer Do tanque fechar você Ou de alguma coisa pular em cima de você Quando você tá indo pegar a gasolina No caso acabou sendo um pouco mais de boas, né Então é isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um videozinho da nossa Sériezinha de Life for Dead Na verdade, fechando nossa série de Life for Dead Obviamente vai ter mais da série da campanha Não vai ser só mods Tem uma avançada ainda Eu vou trazer uma gurizada aqui Que ainda dá uma alegria um pouco a mais Além de eu só falar Então é isso, gurizada Tamo junto Não esqueça aquele like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Não esqueça de ser inscrito Ativa a porra do chininho aí E siga aí nas redes sociais Twitter E temos o Instagram, né E é isso, gurizada Tamo junto É nóis E aí